Muito bom, vamos seguir a nossa série de dicas, e a dica de hoje é refatore já, refatore imediatamente. É comum a gente ver, e eu canso de ver essa situação, eu acompanho times de desenvolvimento, é comum eu ficar junto com o time, ajudando o pessoal, dando consultoria, ensinando. E é uma situação comuníssima, é o sujeito pegar um negócio que está ruim, e ele tem que fazer uma tarefa num código que ele sabe que está ruim, e ele vai com aquele gosto amargo na boca, tenta resolver aquele troço, e leva mais tempo do que devia, porque o código é ruim. E aí ele para e pensa assim, puxa, mas o tempo que levaria para consertar e depois fazer a tarefa é muito grande, eu preciso fazer as tarefas andarem. Mas aí o que acontece? No dia seguinte vem outra tarefa no mesmo código, e é a lei de Murphy, você sabe, né? Se tem um trecho ruim, é naquele trecho que você vai ter que mexer o tempo todo. Então é muito comum, e a gente não consegue estimar isso, é muito difícil você olhar e dizer, olha, agora é o momento de fazer manutenção, porque se eu não refatorar esse troço aqui, vai consumir mais tempo. Essa é uma aposta ruim, é muito difícil adivinhar isso. Então se você olhou para um código, e a boca amargou, e começou a dar tremedeira de olhar, refatora o código, refatora agora, tá? Não fica esperando para ver se compensa mexer ou não. O momento de refatorar é agora. Mexe já, refatora o código. Você não tem como saber se vai dar prejuízo ou não da manutenção naquilo. E refatorar vai te dar um sentimento bom em relação ao código. Lembra que a gente está falando sobre isso? Você vai ter vontade de mexer no software, e isso aumenta muito a produtividade. Então quando é que é o momento de refatorar se você está descontente? É já. É já. Vai mexer no código, já refatora. Beleza? Não deixa para amanhã. Se você gostou desse vídeo, recomenda o vídeo. Compartilhe ele aí. Recomenda para os seus amigos, para aquele colega que você acha que precisa ouvir isso. Para aquele cara que você acha que está com preguiça de refatorar, ou que não entendeu que o momento é agora. Compartilhe com a sua equipe aí. Se você não gostou do vídeo, clica naquele outro negócio assim para a gente saber. Deixa nos comentários aí por que você não está gostando, o que está ruim, como é que a gente pode melhorar. Beleza? Valeu!